O assunto agora é nutrição e tudo aquilo que ingerimos. Você, por acaso, é uma daquelas pessoas que sempre sofre com a chamada prisão de ventre. Por acaso, o colesterol anda fora da medida ideal? Pois saiba que você pode estar consumindo pouca fibra, é isso mesmo. Agora, o que são essas fibras? Onde podemos encontrá-la? Quais são os seus benefícios? As respostas a partir de agora, no Pausa do Café. E claro, para nos ajudar quando o assunto é nutrição, a gente tem aqui a nossa nutricionista de plantão, doutora Alessandra Gama, está conosco pela internet. Doutora, muito bom dia, prazer em recebê-la. Bom dia, Tiago, bom estar aqui com vocês. Bom dia a todos. Bom dia, doutora Alessandra Gama. Olha, eu fiquei surpreso, confesso, com o papel das fibras em nosso organismo, porque eu pensei apenas que ela melhoraria o trânsito intestinal, mas tem uma gama aí intensa de benefícios, né? Verdade. Na verdade, vamos começar o seguinte. O intestino bem funcionando, de uma forma bem legal, ele funciona todo o restante. Eu sempre falo isso. Todo o restante do nosso corpo fica tranquilo, né? E as fibras, elas fazem parte de tudo isso, todo esse processo. Fibra, comer uma alimentação rica em fibras, tá? É uma alimentação saudável. Onde a gente encontra a maior quantidade de fibras, são em alimentos saudáveis. Então, se você consegue fazer isso, colocar isso diariamente na sua alimentação, você vai ter o seu organismo aí equilibrado. E a gente vai falar isso agora. Então, vamos lá. Vamos falar sobre colesterol, doutora Alessandra. Eu não sabia que tinha essa correlação, né? Das fibras com o colesterol. Explica. Isso. Bom, vamos começar a falar sobre o colesterol como um todo. O colesterol é uma parte importante do nosso corpo, uma parte de cultura importante, responsável aí por vários mecanismos, principalmente por fabricação aí de vitamina D. Ele produz aí a nossa bile, tem também, né? E ele também é responsável aí por alguns, vários outros mecanismos aí do nosso corpo. Então, a gente tem que ter o seguinte, o nosso corpo, ele vai produzir colesterol. 70%, 80% do nosso corpo, ele produz esse colesterol. O restante vem da alimentação, tá bom? Então, a gente tem que ter o seguinte, eu preciso colocar uma fonte de gordura boa no meu organismo pra que o meu fígado consiga fazer o processo dele tranquilamente, tá? Que é o quê? Que é a fabricação dessa bile. Então, o que acontece? Quando a gente come uma alimentação rica em fibra, né? Porque a gente tem que lembrar o seguinte, a gente tem várias partes aí desse colesterol, que é o colesterol LDL, que é o colesterol ruim, o HDL, né? Que é o colesterol bom e o triglicerídeo, tá? Então, isso é uma composição aí do nosso colesterol e a gente tem que manter cada um em níveis bem razoáveis ou bom, principalmente bom, tá bom? E como é que as fibras, doutora Alessandra, podem melhorar exatamente o HDL, que é o colesterol bom? Então, quando você coloca uma quantidade boa, porque vários alimentos, fontes de fibra, são alimentos que possuem gordura. Então, fontes de boas gorduras, principalmente gorduras assim que a gente vai retirar aí de alimentos como amêndoas, a gente vai tirar as oleaginosas como um todo, a gente vai tirar de alimentos como aveia, como cereais. Os alimentos integrais, elas são fontes de gorduras e fontes dessa fibra, tá? Porque, Tiago, a gente tem que lembrar o seguinte, a gente tem dois tipos de fibra, tá? As fibras solúveis e as fibras insolúveis. As que são responsáveis por esse processo de limpar, digamos assim, né, levar essa gordura do nosso corpo, são as fibras solúveis. Por quê? Vou te mostrar como é que ela trabalha mais ou menos. Quando a gente coloca a nossa alimentação, uma fibra solúvel, ela vai se transformar junto com a água e alguns sais, tá? Nosso corpo, alguns águas, a gente vai se transformar em um gel. Ela vai ficar viscosa, ok? Então, quando o nosso fígado, ele libera a bile, essa alimentação, essa fibra já em formato de gel, ela vai segurar essa bile e ela vai excretar. Da mesma forma. Então, ela se transforma nesse gel, ela gruda na gordura e excreta aí nas fezes. O nosso organismo precisa reproduzir cada vez mais gordura, né? Eu queria que você me desse, com certeza, eu queria que você me desse, doutora Alessandra, exemplos de fibras solúveis e insolúveis, por favor. Certo. Quando a gente tem fibras insolúveis, tudo que a gente tira, imagina, você tem uma folha de alface, certo? Você coloca ela debaixo da água, a água não penetra. Então, tudo que você vai comer de folhagem, aquilo que a água não consegue, e penetrar nesse alimento, ela é insolúvel, ou seja, ela é resistente, ok? Quando você coloca, por exemplo, uma aveia, que é uma fibra solúvel, tá? Todos os cereais, a grande maioria, são solúveis dentro de um copo de água, ele se transforma numa papa. Então, tudo que você consegue modificar a forma, é uma fibra solúvel, porque a água penetra. Tudo que a água consegue penetrar e modificar essa estrutura, ou seja, ela vai aumentar, vai formar um gel, vai formar uma pasta, isso aí é uma fibra solúvel, o nosso corpo consegue digerir mais facilmente, tá? E ela tem um processo aí, ela tem a função também de transformar aí, aumentar o nosso bolo fecal. Então, nesse bolo fecal, a gente acaba excretando, principalmente, as gorduras. As fibras insolúveis, a gente vai encontrar nos alimentos como nos vegetais, a gente encontra nos verdes folhosos, nas hortaliças, tá? Aí vai alface, aí vai alface, rúcula, então, tudo que é folhagem, são as fibras mais fortes, são as insolúveis, que também fazem parte aí do nosso processo de digestão, ok? Mas, que fazem parte no processo, na interação com o colesterol, são as fibras solúveis, aquelas que a gente consegue transformar. Então, de uma maneira direta, doutora Alessandra, quais são os alimentos que podem contribuir para a redução, exatamente, do colesterol? Vamos lá. Colocar, aumentar o consumo aí de aveia, oleaginosas, alimentos integrais como um todo, ok? Colocar também nessa alimentação, alimentos ricos e fontes de boas gorduras, como o azeite, o azeite extra virgem. Colocar alimentos fontes de frutas, como abacate, principalmente, o coco também tem uma quantidade de óleo bem interessante. Alimentos ricos em ômega 3, que é um recado, a gente fala sempre aqui sobre o ômega 3, anti-inflamatório, importante isso também no processo de digestão. Por exemplo, salmão, sardinha, atum, então, são alimentos ricos em fontes de boas gorduras. Então, esses alimentos, a gente tem que ter diariamente e excluir aqueles alimentos, principalmente, gente, os embutidos, né? Os alimentos aí conservantes, os alimentos industrializados, esses a gente precisa tirar da nossa alimentação. Abolir completamente, né? Exatamente. Olha, para finalizar essas informações envolvendo as fibras, é importante a gente salientar e fazer também uma relação com a ingestão de água, né, doutora? Porque se você consumir muita fibra e não consumir água, aí o efeito é contrário, né? Bom, partindo do ponto que eu falei que as fibras solúveis, que são as importantes aí nesse mecanismo do colesterol e diminuir o colesterol, a gente precisa, sim, de água. A gente só consegue transformar esse alimento, essa fibra, nesse gel que a gente precisa para grudar na gordura e excretar com água. Então, manter-se hidratado é importantíssimo. Também para o processo aí de boa digestão, né, Tiago? Então, fibra e água é o casamento perfeito. Sem falar, Tiago, da atividade física, né, porque melhora aí o processo de digestão, né? Isso é importantíssimo, a gente tem que falar sobre isso. Água, atividade física, Tiago, e muita disposição para comer bem, se alimentar, nada de preguiça, nada de comer e butilos ou coisas aí que a gente encontra nos supermercados que precisam ter mais facilidade. Desembrulhe menos, descasque mais. Quando você tem muita facilidade, pode desconfiar que aquilo ali não é um produto de muita qualidade. É, se for bom demais, e cuspa que isso aí não vai te fazer bem. Doutora Alessandra Agama, mais uma vez, muito obrigado, viu? Estou sentindo falta desse seu sorriso aqui presencial no estúdio, tá? Espero que muito em breve. Eu sei que você está na linha de frente aí, cuidando dos pacientes também com Covid. Que Deus te proteja, lhe abençoe. Eu sei que você já está vacinada, né? Mas segue nessa luta, né? Que bom, e muito em breve espero te encontrar aqui presencialmente, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau.